A residência ficou totalmente destruída pelo incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas na rua Caramuru, na área central de Pato Branco. Felizmente, no imóvel não havia ninguém, nem mesmo móveis. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado nessa noite para fazer um atendimento ao incêndio nessa casa aqui da rua Caramuru. É uma casa grande, aproximadamente 200 metros quadrados, que aparentemente estava abandonada e sem móveis e sem pessoas dentro da residência. A equipe chegou, inicialmente fizemos o controle das chamas pelo lado externo, para que ela não propagasse também as outras residências ao lado. E, posteriormente, a equipe também entrou na residência para poder fazer o controle das chamas internamente. A casa é, predominantemente, mesclada, na verdade, de madeira e também alvenaria. As paredes externas de alvenaria, as internas, os cômodos todos em madeira. E, em consequência disso, acabou o fogo se alastrando por quase praticamente toda a casa. A equipe já finalizou o serviço, as chamas já foram controladas, no processo agora somente de rescaldo.